Fala galera vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon eu sou o Thor Bran e hoje o vídeo é para dar cinco dicas para você que quer investir em algum TCG o que que é TCG trading card game ou seja esses cards colecionáveis que você pode jogar e até revender trocar por isso que é trading card game o Magic é um TCG o Igioh é um TCG o Pokémon é um TCG então para você que tá querendo investir nesse campo ou que você joga e no caso que é otimizar a sua coleção e seus decks com gastando menos então essas dicas vão ser para você mas antes da gente falar desse assunto principal vamos fazer nosso merchan começando pela magia entra em www.elderdragonbrasil.com.br pois é novembro é mês da class break fraud né pois é mas a gente sempre mandou bem aí nas nossas promoções e agora em novembro não vai ser diferente o que que eu fiz simplesmente para ajudar a galera aí a gente desceu em 10% todas as singles de Magic the Gatering pois é simplesmente cheguei lá digitei 10% de desconto válido até o dia 30 de novembro então a oportunidade de você adquirir uma carta no nosso estaco por um preço maneiríssimo é agora lembrando que você ainda pode usar os cupons para aumentar ainda mais desconto a gente dá 5% em depósito transferência ou dinheiro no balcão e você pode ganhar mais desconto ainda se você for nosso padrim pois é a família tá cada vez maior já estamos com 14 padrinhos e você pode ser mais um deles por apenas 5 reais ou mais se você quiser sugerir um tema padrinhar algum programa do canal você pode ganhar mais desconto ainda no nosso site através daí do padrim.com.br barra elder dragon brasil além disso você tem o nosso cupom secreto para a outra loja que é a nossa amiga que é a prime mtg você ganha 5% desconto teve um malandro que deduziu lá um desconto sem entrar no grupo de padrim né só que o cupom que ele usou não é o cupom nosso do grupo secreto ele usou o cupom meu que eu fiz quando eu pego carta na prime também né aí perdi meu cupom tá cara você tirou meu cupom por causa disso eu tinha o cupomzinho lá depois eu criei um outro novo mas malandrão né pra não ter que pagar o padrim fez isso eu tenho que falar porque essa foi engraçado os ninjas estão sempre atentos pois é mas agora só entrando no padrinho que você vai saber qual é o cupom mágico aí e vamos ao nosso assunto principal sim eu vou falar agora pra vocês quais são as 5 dicas vou dar né 5 dicas para você investir em tcgs médica e pokémon e ou enfim são os que estão mais em voga né e esse vídeo ele vai estar na playlist específica nossa de investimentos lá de médica aquela coisa toda caso você depois queira ver rever esse vídeo beleza então vamos as nossas 5 dicas a primeira dica parece banal mas não é é um erro que é cometido por 99,999 por cento das pessoas que se envolvem com tcg e isso inclui até quem tenta investir o problema é que para você se tornar um bom investidor você tem que separar separar o emocional do racional por exemplo aquela carta que você gosta que você acha que é boa não faz dela um bom ativo financeiro para investimento o que faz um bom ativo financeiro no caso de um card game ou de uma carta em específico é que ela tem a demanda que a tiragem dela não seja excessivamente grande no mercado a ponto de acabar está estagnando o preço dela além de outros fatores como meta game enfim você precisa analisar os números você precisa investigar como o mercado se comporta em relação àquela carta e ver se vale efetivamente investir quando você começa a usar demais o instinto achismo você até pode acertar algumas vezes mas você vai acabar errando o tanto que você vai se frustrar em algum momento então portanto é melhor você racionalizar tudo inclusive na hora de vender a carta porque aquele que é a pessoa que segura também a carta demais acaba perdendo dinheiro vou explicar isso em outras dicas essa segunda dica é essencial para você obter sucesso em seus negócios ou seja nunca e invista seu dinheiro seu capital em apenas um ativo financeiro se você está investindo em um desses tcgs médicos pokémon e guio busque entender e investir em vários cards porque embora você tenha escolhido estudado um determinado card e vê e veja que há vários parâmetros que favoreçam a um vamos dizer assim uma valorização com o tempo no mercado você pode acabar entrando numa fria porque existem anomalias existem vários fatores que a gente não enxerga ou que acontecem sem a gente poder prever como é o caso por exemplo da pandemia que tivemos recentemente que está tendo ainda né então tome muito cuidado eu recomendo sempre você se especializar em algum tcg apenas porque quando você abre muito o seu horizonte também você perde o foco e acaba não conseguindo controlar essas valorizações e você já você acaba perdendo mais de lucro mas dentro do tcg que você escolher busque diversificação investimento eu tente não comprar muitas quantidades de cada card é muito melhor você comprar você comprar menos quantidades porque você consegue realizar com mais facilidade essas vendas e isso aí com o tempo acaba só gerando mais renda para você circular e com isso ganhar ainda mais lucros essa terceira dica é sutil mas ela faz uma diferença enorme quando você divide seus investimentos em segmentos o que que eu quero dizer com isso é que você tem que analisar aquilo que você consegue realizar lucro a curto prazo e aquilo que você vai levar mais tempo para conseguir o retorno que você quer então vou dar um exemplo usando o médico por exemplo muitas cartas que a gente chama da reserva de lixo ou seja cartas que não podem ser reimpressas elas têm uma certa certeza que vão dar lucro e benefício em algum momento mas como boa parte delas ou já são caras ou já são caras ou não tem tanto apelo assim de jogo porque estão lá no passado já não são necessariamente poderosas então é investir nelas pensando em lucro a curto prazo é um pouco errado e um bom investidor tá vai pegar obviamente esse tipo de material e separar ele para pensar no longo prazo e vai pegar outros investimentos outras cartas que ele sabe que vai girar mais rápido e manter essa diversificação ou seja eu sugiro geralmente você dividir em três grupos esse da do curto prazo que são cartas que tá todo mundo querendo que você sabe que vai tirar talvez uma margem menor mas que vai gerar dinheiro o médio prazo que são cards que estão com potencial de vender a qualquer momento e o longo prazo que são aqueles cards que você não necessariamente vai tirar dinheiro na proximidade mas sabe que algum momento no futuro eles vão com certeza lhe dar algum ganho então é sempre bom fazer essa diversificação naquilo que você investe para você está ganhando sempre e não ficar refém de um desses ciclos então é fundamental fazer essa segmentação olha eu acho que essa é a dica mais importante porque se você investe você vai errar em algum momento e vai errar constantemente não adianta como eu falei quando você está tratando com fatores que não são apenas de ciências exatas você tem um fator humano e outras questões que talvez você não consiga prever você vai errar e isso vai acontecer mais ainda se você não entender que está errando em alguma coisa e precisa rever o seu posicionamento muitos investidores às vezes começam a acertar em algum ativo ou seja comprar aquela cartinha e vender por duas vezes três vezes aí eles já acham que é um mega investidor aí que vem a armadilha você acaba ficando arrogante e de repente acaba se puxando o próprio tapete não faça isso e entenda que também não é porque você falhou algumas vezes que você é um fracassado não é super normal errar quando se está investindo a questão chave é reconhecer que errou e buscar entender por que que errou isso vai te levar a mais acertos no futuro com certeza e lucro pois é você já ouviu a expressão times money tempo é dinheiro só que mesmo assim muita gente atropela e não entende como é que funciona isso não é só seu dia de trabalho no caso de investimento se você segura demais o seu investimento ou seja no caso fica sentado em cima uma pilha de cards você acaba perdendo várias oportunidades em um lucro real às vezes tem um hype da carta e aí você acabou de conseguir a carta talvez por 20 por cento 30 por cento do que ela está valendo agora e aí acha que com isso você já obteve o lucro mas enquanto a carta está com você você não ganhou nada filho você só ganha quando vende a carta então às vezes vale muito mais a pena você vender abaixo daquilo que está no mercado e conseguir o dinheiro para girar do que ficar sentando esperando uma outra oportunidade porque muitas vezes vamos supor que você com seis meses a mais consigo o dobro do que conseguiria vendendo agora só que se você fizer as contas em seis meses você já pegou o dinheiro lá de trás e transformou em dez vezes mais valor do que segurar um ativo e vender pelo dobro então quando você for investir leve em consideração o tempo que você vai precisar para realizar seus lucros então é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo e não deixa de se inscrever no canal clica no sininho para você saber dos próximos conteúdos que a gente tem aqui dá o joinha porque o like ajuda a divulgar ainda mais o nosso material e é isso aí galera até a próxima e aí